Entrevista Setembro dourado. O mês de setembro é dedicado à conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Nós vamos conversar sobre este assunto com a doutora Sandra Emília Prazeres, ela que é médica pediatra oncologista. Doutora Sandra, qual é a situação hoje do câncer infanto-juvenil no Ceará? Na realidade, nós somos um dos estados que temos o maior número de casos diagnosticados. E a gente acredita que seja por conta do trabalho que se realiza com toda a população médica no que diz respeito. Atenção de saúde primária com o pessoal da estratégia de saúde da família. Realizamos muitas capacitações para que esses profissionais realmente possam fazer o reconhecimento dos principais sinais e sintomas do câncer infantil. Nós somos um dos estados que temos o maior número de casos. Mas a gente acredita porque realmente nós estejamos fazendo um belo trabalho no que diz respeito a diagnosticar essas crianças. Enquanto outros estados, a gente sabe que existe a possibilidade de muitas crianças ainda estarem morrendo sem mesmo ter esse diagnóstico. No ano de 2023, nós tivemos aproximadamente 210, 220 casos de câncer registrados no Centro Pediático do Câncer, que é a extensão do Hospital Infantil Albert Sabin. Doutora Sandra, quando a senhora fala de sintomas, existe uma sinalização de que uma criança pode estar acometida do câncer? O câncer infantil é uma doença rara e ele é confundido com as doenças benignas na infância. O que precisa é ficar atento para a persistência dos sinais. De acordo com a patologia, a leucemia, que é a doença mais frequente que se encontra no público infantil, ela se caracteriza por febre persistente, por validez, a criança de certa forma fica apática, fica quieta, fica sonolenta, surgem manchas roxas pelo corpo, vem a questão também da anorexia, da vontade de comer. Esses sinais todos associados ou não persistente por mais de duas a três semanas, a gente precisa então referenciar essa criança a um serviço especializado para investigação. Podemos falar também do segundo tumor mais frequente, que é o tumor do sistema nervoso central, onde as crianças apresentam muitas vezes vômitos ao acordar, vão apresentar dificuldade de marcha, alteração de comportamento, sonolência, dor de cabeça, desvio ocular ou até mesmo convulsão. Doutora Sandra Emília, diante desses sinais, qual deve ser o procedimento dos pais com a primeira medida a ser tomada? Uma criança que apresentar um quadro febril por mais de três dias, que seja apenas uma febre e não tenha uma outra sintomatologia, o pai deve levar inicialmente a um posto de saúde, a uma consulta médica com o pediatra para uma avaliação. Obrigatoriamente não vai ser câncer de forma nenhuma. A questão é que o câncer é a doença que mais mata no nosso país. Porém, se for diagnosticado precocemente, existem fortes chances de cura. O nosso objetivo é esse, que nossas crianças cheguem precocemente aos serviços especializados, que cheguem aos postos de saúde, conforme for, sejam encaminhados para o serviço terciário, que é o nosso caso aqui do Hospital Infantil Alberto Seib. Nós temos aqui, que funciona no Centro Pediátrico do Câncer, um ambulatório do diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. O paciente deverá vir com o familiar, com a referência médica, um comprovante de endereço, com o registro de nascimento. Ele vai chegar aqui e ele vai ser avaliado. Se tiver sinais, sintomas compatíveis com câncer, ele vai ser investigado. Se não, ele vai ser referenciado para retornar ao seu serviço de origem com as devidas orientações. Nós estamos conversando com a doutora Sandra Emília Prazeres, pediatra oncologista, falando sobre a conscientização do câncer infantil juvenil. Doutora Sandra Emília, esse mês de setembro, denominado Setembro Dourado, qual o diferencial para despertar sobre essa questão do câncer infantil juvenil? Vai ter uma programação mais específica? O que vocês pretendem de retorno? Desde o início do mês, algumas instituições, como é o caso da Sociedade Cearense de Pediatria, como é o caso do Hospital Infantil Albert Seib, e todos os profissionais ligados à oncologia pediátrica estão trabalhando intensamente no que diz respeito a alertar a população através da própria mídia, através de entrevistas, através de reportagens, no que diz respeito aos principais sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Então vai ser o mês inteiro que nós estamos alertando a população para esse possível caso de câncer e para que essa criança seja realmente encaminhada para um serviço especializado, um serviço terciário, tendo assim o seu diagnóstico de forma precoce, uma maior possibilidade de cura e a questão das sequelas. As sequelas que podem ser oriundas do tratamento mais intensivo, se chegarem de forma tardiamente ou até mesmo da doença. Nós conversamos e queremos agradecer a participação da doutora Sandra Emília Prazeres, pediatra oncologista, falando sobre o Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infantil juvenil. Ian Gomes, da Alessia FM. Alessia FM, o parlamento conectado com você. Alessia FM. 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 Alessia FM.